Olá pessoal, prazer muito grande estar aqui com vocês, um vídeo muito pertinente para esse tempo que a gente está vivendo, de repente os Estados Unidos, o país dos Estados Unidos começa a reembolsar pessoas em uma determinada área, Carolina do Norte, uma base da marinha, porque a água contaminada trouxe muitas doenças, existem hoje algumas substâncias que são usadas na agricultura e que tem relação direta com doenças, doenças imunológicas, oncológicas e neurodegenerativas, se você se interessa por esse assunto, se você se interessa, quer saber a ligação de certos elementos que são colocados como forma de herbicidas, etc, tem relação direta, alguns metais pesados tem relação direta com uma doença, seja Parkinson, seja Autismo, seja Alzheimer, a gente vai falar um pouquinho aqui pra vocês e eu tenho certeza que ao final desse vídeo você terá uma informação bastante precisa, bastante embasada para levar isso adiante. Muitas pessoas me pediram já esse vídeo há mais tempo, a gente inclusive tem uma opinião sobre uma droga, que eu vou falar sobre ela, para vocês verem que as agências, elas deveriam proteger cada um de nós e não é isso que ela faz, ela protege as que produzem as coisas. Então hoje o assunto é sério e eu convido você a vir comigo agora. Águas e abicidas causando doenças neurológicas. Camp Lugine, 1987, uma compensação pela composição da água, esse quadro que vocês estão vendo, esse slide que vocês estão vendo de uma mulher grávida, e por que mulher grávida? Bem, o estudo ATSDR descobriu que os bebês com exposição pré-natal à água em Camp Lugine, eram quatro vezes mais propensos a ter defeitos congênitos. Doenças presivelmente relacionadas com esse lugar podem ser doença de Parkinson, leucemia, câncer de bexiga, câncer de rime, mieloma múltipla, anemia laplástica e linfoma. Para você processar o governo americano, o Estado tem que permitir isso, não qualquer um que chegue e processa o Estado americano, ele é diferente, ele é blindado. E o presidente Biden então assinou esse ato, ato de justiça a todas as pessoas relacionadas ao Camp Lugine, que é que está a entrada em uma base da marinha dos Estados Unidos. Então, disso, lançou um documentário que vai trazer a exposição dessa área, o que aconteceu, o que tinha na água. O que tinha na água? Benzeno, tricloretileno e hipercloretileno. Aqui está, inclusive, a publicação no site do governo americano, dizendo a contaminação da água de Camp Lugine. Esses são os elementos da água. Você sabe quais são os elementos que tem na sua água hoje, que você está bebendo? Você tomar água da pia, você tomar água da torneira, o seu filtro está atualizado. É importante fazer um exame químico da nossa água. Se você serviu nessa base nos últimos anos, e são pelo menos 30 dias, você está contaminado. Essa é a conclusão. De 1953 até dezembro de 87, as pessoas se contaminaram com essa água. Pois é, são os químicos, e químico é para sempre. Então é importante você saber, porque tem essas substâncias, e elas você precisa depurá-las. Então teste sua água da pia, veja se tem algo errado com os químicos dela. Entendeu? Tenta ver exatamente como é o processo de filtração da sua água. O filtro de carbono bloqueia muito dessas substâncias que estão aqui, PFOS, PFOS e GENEX. Mas nem todos, né? Agora os novos processadores, você consegue, os filtros mais sofisticados, você consegue chegar até 90%. Então 708 bases militares com descargas desses elementos químicos nos Estados Unidos. Para isso teve esse documentário, não gostam desse ator. Acho que certas pessoas sempre precisam gostar, né? Então ele não é uma pessoa que fala muito bem das nossas coisas, daquilo que a gente defende. Não tem problema nenhum, é a opinião dele, eu respeito. Mas ele passa muito dos limites das coisas. Mas ele fez esse documentário, foi ator desse documentário, que participou, né? É um filme, na verdade. E o filme trata exatamente sobre a água e os problemas relacionados a essas doenças, a essas coisas todas. Bom, vamos voltar aqui para o nosso cantinho. O nosso cantinho vai dizer o seguinte. Silvian Lesner publica um artigo, no início da outra década, da outra, da outra, né? Era dois mil e pouco. Dizendo que existiam umas placas de amiloide e que poderiam ser piores do que o gene da doença. Então ficou famoso esse cara, da Universidade de Minnesota. E essa teoria começou a ser tratada como verdade. Daí as indústrias farmacêuticas começaram a produzir muitas substâncias para alterar a proteína beta-amiloide. Então ele tem aqui o trabalho dele, que ele publicou na Nature, falando sobre a beta-amiloide 5,6, enfim, alterações de memória. E aí, o tempo passa, vem uma droga que é o Adurhelm, que eu vou mostrar daqui a pouco essa droga. E para isso, Matthew Schreggen, daqueles caras, carne de pescoço, né? Como a gente diz na gíria. Ele é da Universidade de Vanderbilt, uma das grandes universidades, centros de pesquisa de Alzheimer. E ele foi contratado para estudar isso. E nada melhor do que uma pessoa que investiga o estudo e começa a apontar os defeitos do estudo. Mas ele descobriu algo maior, que não era só apenas o defeito do estudo do medicamento. Era também a Máfia Amiloide. Vem comigo. Suspeita de fraude no estudo da validação desse medicamento. Então, alguns parecem exemplos chocantemente flagrantes da adulteração de imagens, segundo dona Wilcox, especialista em Alzheimer na Universidade de Kentucky. E ele vai dizer assim, os autores pareciam ter composto figuras perfurantes, partes de fotos, sabe? Você vai encaixando diferentes experimentos. E aí a Elizabeth Bick, que é bióloga molecular conhecida, consultora de imagens forenses, né? E ela diz que os resultados experimentais obtidos podem não ter sido os resultados desejados, e que os dados podem ter sido alterados para adequar a hipótese deles. Então, os centenas de ensaios clínicos de terapia alvo-amiloide produziram poucos vilumbres de promessa, ou seja, terapias que não alteram a evolução da doença. No entanto, apenas o A do Helm, abaixo do esperado, ou seja, aquela droga que na sua concepção de droga já vem com um estudo muito suspeito, obtém a aprovação da FDA. No entanto, ainda a história desses alfa, da beta-amiloide, ainda domina a pesquisa e desenvolvimento dos medicamentos. Para você ter uma ideia, o NIH gastou cerca de 1,6 bilhões em projetos que mencionam amiloides neste ano fiscal, cerca de metade de suas causas gerais de Alzheimer, como disfunção imunológica ou inflamação, gatilhos intestinais, etc. queixam de ter sido deixados de lado pela máfia amiloide. Entendeu como é que funciona isso? E ele mostra aqui no artigo, no Western Block, que é uma... falando sobre a beta-amiloide 5,6, mostrando exatamente onde está o encaixe das fotos para adequar o resultado que eles queriam. Então, aparece um comitê consultivo para os medicamentos do sistema nervoso periférico central nos Estados Unidos, e eles fazem um painel para analisar o remédio da Biogen, que é a empresa que produziu o Adulhelm para Alzheimer. Então, no que seria correspondente às inoculações, que é o Verbeck, um Verbeck de droga, um comitê. E aí, eles votaram 7 a 0 para não aprovar, exatamente pela inconsistência dos dados. Aqui está o medicamento, que logo em seguida o FDA aprovou, ainda deu a desculpa de que ele, desde 2013, não tinha aprovado mais nenhuma droga para essa doença. E está aqui a publicação 7 de junho de 2021. A decisão do FDA aprovaram um novo tratamento para a doença. Então, o New York Times falando o que acontece logo em seguida. Os pesquisadores renunciam. Eles se afastam. Eles pedem demissão dessa comissão. Exatamente. Exatamente. Porque eles não concordaram com o que o FDA fez. Para vocês terem uma ideia, uma infusão mensal a preço de 50 mil dólares. Está bom para vocês? Quem tem esse dinheiro, hoje seria com essa disparada do dólar. Uns 300 mil reais mensais. Então, a mesma coisa com os boosters. E o pior não é se injetar esse dinheiro todo no tratamento. É o tratamento, é o... os estudos, o estudo feito pela Biogen para certificar fraudulento. Então, é isso. A mesma coisa que aconteceu com os boosters. Olha isso, pessoal. Mary Gruber e Phil Krause, logo em seguida que eles aprovaram, as pessoas que estavam há 30 anos serviram a FDA na área de inoculações, caíram fora. Então, a questão não é remover as placas do Alzheimer. A questão é que não melhora ninguém com isso. Então, ficaram objetivando a partir do artigo do Lesney que era isso a causa da perda de memória e que, então, se você conseguisse debelar as placas, inclusive, se você faz isso mecanicamente com o ultrassom, não é focus ultrasound para remover as placas, mas não acontece nada com o doente depois desse tipo de abordagem. Então, muito dinheiro para nada. A mudança ocorre depois que uma série de drogas experimentais conseguiram remover as placas de amiloides e ameliorados de tal do cérebro que é a proteína priônica, mas não conseguiram deter a doença. Então, é isso. E nós passamos para vocês terem uma noção de que aqueles que são fundamentais para nos proteger, são os primeiros a nos empurrar para o buraco. Outro assunto importante que foi desde 1985, assunto de publicação no Environmental Health Perspective, Daniel Perry, Pearl, ele assina um artigo chamado A relação do alumínio com a doença de Alzheimer. Os cérebros com Alzheimer todos têm alumínio, segundo o pesquisador. E as agências protegem os fabricantes e não os cidadãos de elementos tóxicos como eles para o nosso corpo humano. Ligação direta entre alumínio no cérebro dos autistas. Eu vou falar, vou fazer uma live só sobre sobre o alumínio, seus efeitos deletérios no ser humano, mas por enquanto esse aqui é o aperitivo para vocês. Lembrar desta ligação e que infelizmente muitas crianças recebem, por exemplo, eu já falei isso numa live de alumínio, é que o teste que foi feito da toxicidade que o FDA engoliu era com alumínio vioral e aí eles fizeram um cálculo baseado em comparação para a dose injetável. Só que ok, que eles tivessem dado que 10 seria o número da toxicidade. Quando a criança nasce nos Estados Unidos ela recebe a inoculação da hepatite B e essa tem 250. ao invés de 10. Então essas concentrações altas linkadas a esse tipo de doença os idosos eles têm por experimentação tempo longo enquanto que as crianças receberam já isso de uma forma abrupta e muito alta. os Estados Unidos é o primeiro país do mundo com morte de bebê no primeiro dia e no primeiro dia quando crianças nascem elas recebem inoculações em sala. Então são todas essas perguntas que a gente faz. Não incomoda ninguém se as pessoas sabem justificar a consciência que a gente está perguntando. Jornalista investigativa que chama Carried Gilliam ela demonstra a ligação do Paracuá doença de Parkinson num herbicida que é muito comum usado em milho e soja mas outros grãos também. Então quando você observar esse herbicida e a relação das pessoas que usam esse tipo de herbicida com doenças degenerativas do cérebro. Então esse último bloco a gente vai falar um pouco sobre essas substâncias quem são elas? É o Gramoxone 200 de metil biperitina de cloreto quem produz Singenta então ela diz que não era para pesquisar Paracuá no cérebro quando ela fez a aprovação pelo FDA pois segundo ela essa substância não passava pela barreira hematocefálica né Blood Berry Brain Blood Barrier como não se induz Parkinson né como não como não passa se as pessoas tem Parkinson então tá aqui um estudo do Paracuá e doença de Parkinson segundo a assim dianta isso antes de tudo tá então eles falavam porque era era para evitar a pesquisa porque porque se você não se você não passa pela barreira hematocefálica não precisa fazer pesquisa segundo o fabricante que aí as pessoas depois derrubaram tudo isso e já tem ações grandes nos Estados Unidos contra esse essa substância que não é usada mais no Brasil desde 2017 então a Singenta tem uma relação direta com a Chevron e agora estão tendo que pagar caro por isso entendeu qual é a característica do Paracuá é que ele tem ele tem uma similaridade química com o MTPT MTPT a gente usa é eu sei sabe eu tenho um background em neurociência então eu já eu trabalho muito com doença de Parkinson então quando você quer induzir doença de Parkinson em um macaco você injeta o MTPT que ele é um depletor das células dos neurônios dopaminidinérgicos e o animal começa a ter sintomas Parkinsonianos imediatamente então o Paracuá tem essa similaridade em 2017 é um visa banir o produto ele está entre os produtos químicos agrícolas que agora também foi suspenso no Canadá na qual uma relação extraordinariamente alta foi encontrada entre níveis de uso de pesticidas e casos de Parkinson incidência da doença na área foi cerca de 7 vezes a taxa onde as áreas onde as pessoas onde outros lugares que as pessoas não usavam não é então nós temos aqui a falência do fabricante né de Manville Corporation destacou os riscos financeiros especialmente graves envolvidos na venda de um produto que contribui para uma doença crônica porque Parkinson pode durar anos isso aqui é um relatório da própria Chevron que a Chevron se desligou toda singenta só que não é bem assim né agora elas são processadas por milhares de pessoas que tiveram doença de Parkinson em áreas que usaram que usam esse herbicida a questão é olha a grande pergunta não é por que porque as pessoas assim é grande questionamento disso porque nos Estados Unidos você não pode chegar e dizer não é mais uma ligação minha a Chevron o que a Chevron faz precisa de óleo o que ela está fazendo com o Paraquadro não é ela fez e aí o cara vai o cara vai assumir o prejuízo aí de indenizar as pessoas e muitos vão perguntar mas puxa eles não estão mais juntos não é assim porque você não sabe o tempo que esses medicamentos esses herbicidas foram usados e temos aqui uma surpresa para todos o ENAED tem um estudo da Rotenona e o Paracuá não é embora o Paracuá não tenha mais no Brasil a Rotenona tem esses dois pesticidas são associados com doença de Parkinson então aqui está o estudo feito pelo Environmental Health Perspectives do próprio encomendado pelo próprio NIH que estão todos os autores e eles vão mostrar uma relação direta entre a Rotenona e o grupo de pesticidas como o Paracuá então até onde sabemos realizamos uma primeira análise de pesticidas classificados por mecanismo presumido e não por categorias funcionais tipo herbicida ou organoclorados encontramos associações significativas da doença de Parkinson com o uso de grupos de pesticidas classificados como inibidores do complexo 1 ou isso é alteração mitocondrial ou como estressores oxidativos também fornecendo suportes em humanos para achados de décadas de trabalho experimental em particular a doença de Parkinson foi fortemente associada a Rotenona e ao Paracuá em 2003 na Europa a cidenta tentou colocar o Paracuá dentro da agricultura e eles fizeram um estudo e concluí o Paracuá continua atraindo o escrutínio regulatório de muitas agências muitas vezes com resultado de persistência ambiental percebida ou de risco de toxicidade aguda para o homem desenvolvimento da ciência e particularmente no campo da neurotoxicidade e o desenvolvimento de uma política de precaução sobre as tomadas de decisão baseada em risco apresentam a perspectiva de mais no futuro varejistas e outras organizações estão cada vez mais colocando o Paracuá em uma lista negra negativa com base na imagem perigo ou riscos percebidos indicando que os produtores não podem usar o produto juntos esses envolvimentos representam uma séria ameaça aos objetivos de negócio da Gramoxone da Sagenta que é o Paracuá então está aqui a corte da União Europeia decide banir o herbicida Paracuá porque os Estados Unidos permitem um herbicida controvérsico banido em muitos países do primeiro mundo está aqui Argentina Estados Unidos países da América Central Colômbia África do Sul e alguns países da África Índia Austrália Japão e Indonésia quer dizer cadê os reguladores né e agora eles começaram um projeto nos Estados Unidos a partir da Califórnia patrocinada pela Fundação Michael J. Fox perante tantas pessoas com Parkinson devido a ligação com o herbicida Paracuá proibir esse herbicida no território californiano e fazer um trabalho estado a estado que eles pensam que possa sensibilizar mais o FDA e banir mais uma droga mortal para os seres humanos que o FDA e as agências continuam protegendo e deixando que o povo fique sempre numa situação difícil por quê? porque existe conflito de interesse sério porque são elas as grandes farmas as grandes produtoras de medicamentos de substâncias de herbicidas pesticidas etc que movimentam bilhões pelo mundo eles tem gente em todas as agências que proporcionam a facilitação e assim e a obstrução de estudos por exemplo desse a do Helmer esse medicamento não é para sair da prateleira porque é um medicamento caríssimo 56 mil para usar cada mês e dólares e o estudo é extremamente suspeito então assim e mais ainda que tem que se parar de ficar indo atrás das placas de amiloide e tentar estudar outros mecanismos e tratamentos e oportunidades para pacientes com Alzheimer então pessoal espero que vocês tenham curtido esse vídeo um vídeo informativo um vídeo importante para as pessoas aí da zona rural me segue no Brasil inteiro fora do país América do Sul Central Estados Unidos Canadá Europa Austrália então pessoas que Japão pessoas que tem muitas vezes o contato com tudo isso já sabendo os alertas que eu estou dando aqui prevenir sempre é melhor que remediar se você gostou desse vídeo faça um pique faz uma doação para que a gente possa continuar aí trazendo o melhor para vocês na ciência na neurociência e nas notícias que rodam pelo mundo fiquem com Deus e até a próxima live abraço Tchau Tchau